Tinha muito, mano. Tinha muitos. Rapaz, pelo que eu tô vendo, eu não mato mais ele não, viu? Eu acho, pelo que eu tô vendo aqui. Eu peguei, né? Eu tô em frente. Deixa eu ver agora essa brincadeirinha. Quanto é que vai dar aqui? É, é 3K estilo de cara, mas antes. E aí E aí . 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 O que é isso? O que é isso? Rapaz, seu time tá complicado aí, viu? Caralho, matei! Você foi clipado!